O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais, o Minas Petro, pode representar o comércio de combustíveis em Araxá. Veja na reportagem de Luana Carvalho. A categoria do comércio varejista de derivados de petróleo no município de Araxá era representada pelo Sindicomércio, que inclusive tinha autorização do Ministério do Trabalho e Emprego para representar as empresas do ramo varejista de derivados de petróleo. Por isso, o Minas Petro entrou com ação na Justiça, alegando que o Ministério do Trabalho apenas realiza o registro das entidades sindicais, mas não tem competência para decidir sobre a representatividade. O caso foi parar no TST e os ministros da oitava turma aceitaram o pedido do Minas Petro de ser o representante legal da categoria de varejo de derivados de petróleo. O relator do caso, desembargador convocado João Pedro Silvestrin, afirmou que apesar da base territorial do Sindicomércio de Araxá ser menor, o Minas Petro representa especificamente o Grupo Econômico do Comércio de Derivados de Petróleo. Por isso, foi reconhecida a legitimidade do Minas Petro de representar a categoria no município. A decisão foi unânime.